Atenção, é importante avisar que o próprio FNAF não se responsabiliza por danos a propriedade ou pessoas. Você deseja continuar? Bom, perca e respira. E durante uma madrugada inteira, o show será de mata. Eu consigo sentir o olhar das câmeras por trás dessa máscara. Assim como o mascarista e o sumiço, eu consigo senti-lo. Vamos, seremos um só com você. Não é só mais um dia de serviço, eu esperava por isso. Mesmo antes de você aparecer. O tempo é precioso e eu sei disso, então economizo. A energia precisa pra te ver. Seis horas é o que eu tenho e seis horas eu consigo. Tudo pra você morrer. Um momento, dois dias também. Esse eu sofri bem, em uma madrugada. No meu momento, estará que vem atrás de uma máscara. Essa cobrança, já que na infância, não podemos brincar. E dar essas crianças, se buscam me cansar. Quando a cortina fechar. Me sinto aprisionado. Não foi minha opção. E as partes que me movem, sufocam. Essa roupa é meu caixão. Era roxo o que eu vi pela última vez. Era roxo o que eu vi, mas eu não morri e minha alma se prendeu. Assim como eu aprendi com minha dor, eu dei muito valor. Há um desejo interno que eu tenho. Vermelho brilha os olhos do fervor. Te dá tanto pavor. Saber da consciência que desdeu. Minha alma funciona como um motor, não sou locomotor. Por isso, todas as noites é que eu vi. Seis horas é o que eu tenho. E seis horas eu consigo. Tudo pra você morrer. No momento, os dias estão em. Esse é o sofrimento. Em uma madrugada. No momento, o belo momento estará que vem. Atrás de uma máscara. Essa cobrança, de equilibrância. Não podemos brincar. Então, essas crianças, se buscam me cansar. Quando a cortina fechar. Me sinto aprisionado. Não foi minha opção. E as partes que me movem sufocam. Essa roupa é meu caixão.